Estamos de volta com o seu jornal e agora eu vou estufar o peito para te dar essa notícia. A TVT ganhou o prêmio África Brasil 2013 na categoria Meio de Comunicação. A TVT com quase três anos de existência foi eleita por unanimidade e levou o troféu Mama África. O prêmio é ortogado pelo Centro Cultural Africano, uma organização sem fins lucrativos criada em 1999. Para fortalecer o intercâmbio entre Brasil e África. Esta é a oitava edição do prêmio África Brasil, que homenageia personalidades, empresas e governos que se destacam contribuindo e beneficiando a inclusão social dos afrodescendentes. Está valorizando a nossa cultura, a nossa raça, isso é muito importante para nós. A TVT foi escolhida por unanimidade como vencedora na categoria Meios de Comunicação. A concessão desse prêmio é um reconhecimento ao trabalho da nossa equipe e aos metalúrgicos da ABC que decidiram lutar para ter meios de comunicação próprios. Como a gente diz no meio dos trabalhadores, no sindicalismo, a gente se trata um ao outro como companheiro. E a origem dessa palavra é aquele com quem a gente divide o pão. Então, eu já considero todos aqui como nossos companheiros e as nossas lentes das nossas câmeras e os nossos microfones estão abertos para vocês, para expressar tudo o que vocês quiserem. Estamos à disposição para construir junto a expressão dos movimentos sociais em geral. O público em geral está gostando, o público em si está vendo que você se preocupa muito mais na área social com o público, os trabalhadores. E isso faz com que a gente olhe para vocês. Nós negros que temos a nossa cultura firmada na oralidade, de passar para cá e para lá, fica entre eu e você, entre eu e ela. Então, é necessário utilizar as ferramentas do século para estar integrado. Inclusão social e no mercado de trabalho, cotas na Universidade Cultura Africana. As questões raciais têm espaço na TVT. Para nós negros, está sendo visto e ouvido e ter um canal de comunicação democrático e aberto, onde podemos externar todos os nossos anseios e desejos para um Brasil melhor, igualitário, com a inclusão de todos. Então, a TVT está de parabéns mais uma vez e esse prêmio é merecido. Durante a premiação Ritmos Africanos, o músico Bukassa Kabenguele se apresentou para os convidados. E o teatro da Faculdade de Medicina da USP se tornou um pedacinho da África nesta noite. Tem muito da África aqui no Brasil? Tem muito, tem muito, tem muito. A maioria, né? Acho que a população maior mesmo é a raça negra. Tchau. Tchau.